Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Bem, nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus torná-lo grande e forte. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Você. Você aí. E nós temos buscado a Deus com força. E temos visto a sua glória. Todos os anos nesta mesma época, nós projetamos o nosso ano. E nós nos lançamos com toda a força. E o resultado é o que você acompanha. Milagres, transformações várias. Deus muda a vida daquele que crê. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 9h, abrindo o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. E vai ser uma bênção em todos os templos. Hoje, a reunião do Deus que te sara. A primeira acontece às 7h da manhã em São Paulo, depois às 9h, 15h, 19h30. Com clamor dos meus projetos de conquistas para 2015. Amanhã em São Paulo, às 7h da manhã, depois ao meio-dia em todos os nossos templos. Não quebre o propósito. Se você está no propósito, não quebre. Se você ainda não entrou, entra correndo. Plante a boa semente. Em 2015. Você quer um ano maravilhoso? Viver o melhor ano da sua vida? Plante em Deus. Ontem eu falei deste assunto. E quero ler um pouco. E falar um pouco mais. Segundo a Samuel 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita. E era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer. Por causa de sua meia-irmã Tamar. Pois ela era virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo. É aqui, é a partir deste ponto aqui, que eu quero que você preste muito atenção. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab. Filho de Simeia. Irmão de Davi. Então ele era primo de Aminon. Ele era primo. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Você vê que ele era, a própria Bíblia diz, ele era muito astuto. Ele pegou o ponto fraco do Aminon. Aminon não era um sujeito angustiado, desequilibrado, emocionalmente problemático, doente emocionalmente. Nós vemos que ele era um sujeito bipolar. Se você estudar mais sobre o assunto, você vê que ele bebia demais. E se envolvia com coisas que claramente não eram para ele. Sabe quando uma pessoa tem tudo, mas sempre quer aquilo que ele não tem, que ele não pode, que ele não deve espiritualmente? Então, isso mostra que ele era um sujeito vazio. Insatisfeito. Esse tipo de gente está sempre em busca de algo e normalmente coisas que não precisam, que não serão bênção. Ele era um sujeito claramente ansioso. Porque pessoas desequilibradas emocionalmente são ansiosas. A Bíblia diz, lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Todo mundo pode ter um momento, uma crise de ansiedade, mas deve ser colocado em Deus. Você deve depender de Deus, colocar tudo, lançar tudo em Deus. Já o Aminon, percebemos que ele lançava nos seus anseios, nos seus desejos, na bebida. Ele tentava resolver o problema da ansiedade bebendo. Com tanta moça para ele se apaixonar, ele foi se apaixonar por quem? Pela sua meia-irmã. Que era uma coisa ilícita, errada. Não era correto diante de Deus. Então, quando uma pessoa está fora da direção de Deus, porque espiritualmente ela está derrotada, e o Aminon era um sujeito derrotado espiritualmente, ele foi criado para temer o Deus vivo. Então, na teoria, o Deus dele era o Senhor. Na teoria, ele servia ao Deus vivo, mas na prática não. Ele era filho do rei. Então, certamente, oferecia seus sacrifícios, os rituais todos da religião ele praticava. Só que, ele não obedecia a Deus. Ele não tinha um coração temente. Tanto é que, como filho mais velho de Davi, era para ele ser o sucessor de Davi. E, no entanto, ele era um sujeito totalmente incapaz de assumir a liderança do país. Porque, você vê que era um sujeito solitário, isolado. Os projetos dele não tinham nenhum sentido, nada a ver com os projetos, com os interesses de Deus. Ele não buscava os interesses de Deus. Você não vê nada de Deus nele. Você pode ler sobre Aminon, que você não vai encontrar nada de Deus nele. Nada. E ele era o filho do Davi. E, pelo menos, na teoria, o Deus dele era o Deus vivo, o Deus de Israel. Então, tem muita gente que ele está rodeado de tudo que é... Ele está rodeado por coisas de Deus. Ele está rodeado. Tem coisas de cá e de lá. Entendeu? Relacionadas a Deus. Tem gente que está envolvido com um monte de coisas. Tem para cá, para lá. Tudo que é referente a Deus, as coisas de Deus. Mas, ele mesmo não tem nada de Deus. Nada de Deus. Então, você pode estar aí rodeado. De tudo. Que fala de Deus, em nome de Deus. Coisas de Deus. Gente falando de Deus. Você está rodeado. Mas, não tem Deus. Não tem nada de Deus. Tem uma vida espiritual fracassada, igualzinha a do Aminon. Ser uma pessoa que tem amigos como ele tinha. Porque essa é a lei da atração, né? Foi o que ele atraiu para a vida dele. Como ele era esse tipo de gente, sem temor nenhum a Deus. Ele atraiu como amigo. O seu melhor amigo era o seu primo, Jonadab. Que era pior do que ele. Que estimulava nele o pior. Que alimentou aquilo que foi a ruína dele. Que o aconselhou a fazer uma coisa perversa. Edionda. Que foi armar todo um plano, uma cilada, um plano sórdido. Para ter a sua meia irmã junto, para violentar a sua irmã. Então, eram pessoas imorais na mente. Pessoas inescrupulosas. Desleais. Mas eram na teoria de Deus. Mas não tinham temor nenhum a Deus. De Deus. Não tinham temor nenhum de Deus. Não temiam a Deus. Não estavam nem aí. Pessoas egoístas. Mas. O Aminon era o filho do rei Dabir. Foi criado para temer o Deus de Israel. Certamente, todos os rituais da religião, ele foi ensinado a praticar. E ele praticava? Não. Ele se tornou um sujeito desequilibrado emocionalmente. Bipolar. Um cara altamente descontrolado, ansioso, perturbado. Que quando ele começou a sentir, ter esse sentimento pela sua meia irmã, ele chegou a adoecer. Para você ver que ele era totalmente emocional. Totalmente controlado por suas emoções. Tem gente que é assim. É totalmente controlada por suas emoções. O que ela sente é o que domina a vida dela. Ela é completamente dominada por seus sentimentos. Ela é... O que controla a vida dela são suas emoções. Então, como as emoções oscilam. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Era a vida dele. Uma vida totalmente desequilibrada. Porque ele era um sujeito passional. Ele era um sujeito desequilibrado emocionalmente. Como tem muita gente que vive assim. Pessoas desequilibradas, oprimidas. Mas falam no nome de Deus. Mas por trás, tem suas dependências. No caso dele, talvez para fugir, ele bebia. Outros para fugir, se drogam. Com outras drogas, inclusive com medicamentos violentos. Violentos. Para poder sobreviver. Ao invés de buscarem libertação em Deus. Vão se dopando. Mas falam em nome de Deus. Se dizem de Deus. Mas se dopam de medicamentos. Se tornam totalmente dependentes de medicamentos pesados. Que causam efeitos colaterais graves. E aí vão ficando mais loucos. Mais desequilibrados ainda. Pessoas emocionais desequilibradas emocionalmente. São pessoas derrotadas espiritualmente. Porque quando você é uma pessoa vitoriosa espiritualmente. Suas emoções não controlam você. A palavra de Deus controla você. Você quando passa a servir o Senhor. Você chega numa condição precária. E aí o Senhor faz uma troca. Mas algumas pessoas depois que passaram a andar com Deus. Digamos assim. É o que elas dizem. Elas são cristãs. Elas estão ficando piores. Tem gente que quando chegou em Deus. Não era tão ruim. Está ruim agora. Ficaram perversas. Mas. Tem atitudes. Assim as atitudes de muitas pessoas. Como o do Aminon e do seu primo aqui. Foi uma atitude e assim. Absurda. Como a própria Tamar disse. Isso não se faz em Israel. Tem gente que está dentro de igreja. Que faz coisas. Que tem muito ímpio que não faz. Faz coisas que não se deve fazer no meio. Por um cristão. Um cristão jamais poderia fazer. Mas faz. Jamais deveria falar. Jamais deveria fazer. Mas faz. Mas faz. Pensa a respeito. Olha para a sua condição. Olha para a sua vida. Como você tem conduzido a sua vida? Talvez assim. Totalmente desequilibrada. Talvez você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. E o seu desequilíbrio tem te adoentado cada vez mais. Talvez você é uma pessoa hoje louca. Doente, doente. De todas as maneiras. Porque o diabo vem tomando conta da sua vida. Você tem reações físicas horrorosas. Como tem gente que chega. Tão oprimida. Tão destruída espiritualmente. Que já não dormem mais. Sem medicamentos. Pesados. Não conseguem viver sem medicamentos. Precisam de calmantes fortes. Medicamentos faixa preta. Já com altas doses. Sofrem de enxaquecas horrorosas. Dores de estômago. Dores de estômago. Tem dor de estômago. Dor na coluna. Dor nas costas. Dor no corpo. Peso. Um peso que parece que a pessoa não dá conta de carregar. Ela não dá conta de carregar ela. De tão oprimida. São ansiosas. São ansiosas. Num alto nível. Elas têm uma ansiedade. Por quê? Porque elas são derrotadas espiritualmente. Elas são guiadas totalmente por suas emoções. Então elas sentem. Elas fazem. Elas falam. Alguém fala alguma coisa para elas. Elas já pegam aquilo como lei. Como verdade. E saem fazendo. E vão se afundando. Um abismo puxa outro abismo. Tem gente num abismo. Tem gente que não tem mais onde descer. Está tudo derrotado. Não tem saúde para nada. Não tem vida para nada. É só imagem. É só casca. Só fracassos. É doente emocionalmente. Consequentemente é doente mentalmente. É doente fisicamente. E é um fracasso. Espiritualmente. Espiritualmente é um fracasso. Quantas pessoas. Que estão aí. Se passando. Por de Deus. Que são totalmente fracassadas. Espiritualmente. Que tem muito ímpio. Muito ateu. Que é melhor que elas. Melhor que elas. E você deve pensar a respeito. E talvez você tenha se cercado. De pessoas. Como Jonadab. Era o melhor amigo do Aminon. Um sujeito astuto. Diz a Bíblia. Um sujeito bajulador. Aquele tipo de gente. Que só bajula. Porque pegou o fraco. Pegou o ponto fraco. De gente desequilibrada. Todo passional é desequilibrado. O passionalismo é o desequilíbrio. Desequilíbrio. Emocional. E todo esse tipo de gente. Depende dessas bajulações. Depende. O Aminon dependia. E o Jonadab pegou o ponto fraco dele. Bajulava ele. Conseguia manipulá-lo. Através da bajulação. Talvez você. É uma pessoa totalmente. Manipulada. Por pessoas astutas. Desleais. Falsas. Que não estão nem aí com você. Mas porque sabe que você é uma pessoa. É desequilibrada. E que se jogar um fermentinho em você. Você sai. Trocando os pés pelas mãos. Fazendo besteira. E tem gente que é muito covarde. Não tem coragem de dar a cara a tapa. Usa você. Tem gente que só usa você. Porque sabe que você é uma pessoa desequilibrada mesmo. Que você gosta de se passar por. Eu faço. Eu aço. Eu frito. Eu cozinho. Aí lança. As suas iscas. Você pega. E te manipula. Através de bajulação. E estão aí. Alimentando o ódio em você. Manipulando você. Usando você. Apenas como um operário. Exatamente isso. Talvez você hoje. Apenas um peão nas mãos de algumas pessoas. Um peão. A pessoa usa você. Para fazer o que quer. E você não está vendo a desgraceira que está se tornando a sua vida. E talvez da sua família. De tudo que está ao seu redor. Era primo do Aminon. Talvez você tenha. Um primo. Que só tem serviço para te desgraçar. Um amigo. Um irmão. Não sei. Alguém que está ao seu redor. Que só tem servido para isso. Para desgraçar com você. Porque tudo que essa pessoa fez. Aconselhou você a fazer. Injetou em você. Foi para te afundar mais. Para desgraçar com você. Talvez o Jonadab da sua vida. As pessoas que têm se aproximado de você. Só tem causado isso. Mais ódio. Mais ódio. Mais ódio. E mais derrotas. E mais derrotas. E mais derrotas. Porque a gente colhe o que a gente planta. E quanto mais você planta ódio. Mais fracassos você tem acumulado na sua vida. Olha aqui. Aminon tinha um amigo muito astuto. Chamado Dona Jonadab. Filho de Simeia. Irmão de Davi. E ele perguntou. Ô filho do rei. Ó o bajulador. Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse. Tô apaixonado por Tamar. Irmão de meu irmão Absalão. Aí ó o conselho do astuto endemoniado. Vá para a cama. E finge estar doente. Disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo. Diga-lhe. Permita que minha irmã Tamar. Venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui. Mesmo. E me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia. E deitou-se. Fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-la. Aminon lhe disse. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui. Aqui mesmo e me servisse. Esse foi o conselho que Jonadab deu para Aminon. Finja. Minta. Engane. Arrase com a sua vida. Esse é o conselho que muita gente dá para a outra. E se diz de Deus. Minta. Finja. Engane. Seja desleal. Fale isso. Faça aquilo. Esse tipo de gente, talvez, é que tem cercado a sua vida. Que tem estado com você. Esse tipo de gente é que tem sido os seus melhores amigos. Gente que te envenena. Gente que te deixa mais louco, desequilibrado, doente. Problemático. Gente que tem te levado a plantar a pior semente. E acolher os piores resultados. Gente que só estimula, alimenta e injeta em você o mal. O mal. E você tem feito como um bonequinho, uma peteca. Você tem sido manipulado. E nem percebe porque o Jonadabe era o bajulador. E esses seus Jonadabes aí fazem a mesma coisa. Bajulam você. São baba-ovo. Os baba-ovos. Não é? Puxam o seu saco. Falam o que você quer ouvir. Te apoiam nas coisas que vão desgraçar com você. Abra os teus olhos. Esse tipo de coisa não prospera. Sua vida não está prosperando. Esse tipo de gente não prospera. Vai ver o que aconteceu com o Aminon. Ele fez tudo isso. Violentou a sua irmã. Quando terminou de violentar, tomou um ódio dela maior do que a paixão que estava sentindo. Porque ele era um sujeito desequilibrado. Passional. Na verdade ele não sabia o que ele queria. Ele era um cara derrotado espiritualmente que precisava ter um encontro com Deus. Vai ver se o Jonadab depois pôde livrá-lo quando ele foi assassinado. Vai ver. Vai ver se o Jonadab pôde cuidar dele quando ele foi se tornando um alcoólatra cada vez mais alcoólatra. Pior. Bebendo cada vez mais. E foi assassinado. Não pôde. Vai ver se ele pôde impedi-lo de ir para o inferno. Não pôde. Ele devia ter cortado o Jonadab. Cortado esse tipo de amizade da vida dele. Se afastado. Mas ele não cortou. Que é o que está acontecendo com você. Você não corta da sua vida esses relacionamentos que tem te levado para o buraco. Esses conselhos errados. Só que essas pessoas não têm podido te salvar da derrota. Do fracasso. O Aminon foi derrotado. O Jonadab foi derrotado. Porque esse tipo de gente é sempre derrotada. Abre os teus olhos. Abre a tua mente. Deus está falando com você e está lutando para te salvar. Você não pode continuar na direção que você está. Você precisa se afastar desse tipo de coisa, desse tipo de gente, dessas escolhas. Você precisa parar de fazer essas escolhas que estão arrasando com você. Chega! Leia você mesmo e veja o fim que teve Aminon e Jonadab. Deus está falando com você. Você sabe o que deve fazer. Mas se continuar fazendo o que vem fazendo. Não há esperança. Você já está derrotado. Sua vida está um fracasso. E nada é tão ruim que não possa piorar. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus de Jonadab, eu oro neste momento, meu Senhor querido. Para que a mente dessa pessoa seja aberta. Essa tem sido a minha oração. Meu Deus, que essa pessoa abra os olhos. Abra os olhos dela. Ajuda ela a ver. Ajuda ela a vencer, meu Deus. Seja lá o que for. Orgulho. Que ela vença. Essa cegueira. Que ela corte da vida dela. Esse Jonadab. Que ela cuida a vida dela enquanto ela tem tempo. Meu Deus, eu peço neste momento. Que essa pessoa adquira a visão. E faça algo por ela e pelos dela enquanto ela tem chance. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu quero determinar vitórias acontecendo agora. E consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água. Azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino milagres sendo materializados agora em nome de Jesus. Livramentos acontecendo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito, muito, muito abençoadas. Prosperadas porque elas têm abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem planta, colhe, meu Senhor amado. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje. Eu tenho absoluta certeza. Que ela será surpreendida com as recompensas que o Senhor derramará sobre ela. Desperta mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra esteja vestindo essa pessoa. E ajudando ela a dar um novo rumo à vida dela. Enquanto ela tem oportunidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descredito é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. Onde vou estar domingo. Graças a Deus. Com o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2015. O ano de Deus torná-lo grande e forte. Fica firme. Venha. Vamos buscar a Deus. Comece bem o seu ano. Você parou, volta. Você saiu, venha. Você precisa de ajuda. Nós vamos te ajudar. Você precisa de apoio. Nós vamos te apoiar. Não deixe o diabo te manter onde você está. Não deixe o diabo fazer o que ele vem trabalhando para fazer. Só destruir. Que é o que ele faz. Mata, roube, destrói. Faça algo por você e pelos seus. Vem buscar o Senhor. Vamos. Vamos lutar. E vamos vencer. E terminar esse ano como o melhor da nossa vida. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amém.